Está a começar, espera ai, deixa ver se começou mesmo, não é que é neste, deixa ver se vai querer tá bom, muda o título, muda o título, muda o título, vamos mudar aqui o título, editar, GTA 5, também queria aparecer, GTA, GTA 5, Feito, salvar, ok, já está bom, e vamos começar, muito bem, vamos para mais uma live, estamos aqui, Está com duas pessoas, nada, deixa eu estar, GTA 5, só, aqui no jogo está muito, está muito escuro, estamos aqui na, nas placas de, de, Vanewood, Vanewood, e vamos, começar, espera ai, deixa me puxar aqui as portas, veículos, nenhuma, Uma, Olha o Lua, olha o Lua, olha o Lua, Tu queres fazer o que agora? Deixa-me aquecer aqui a areia primeiro. Areia? A minha porta não fecha! Espera, não vais contra mim? Faz o que eu ver com nenhuma! Estou vindo pra ver! Espera ai, deixa me só por aqui uma coisa de, do YouTube estúdio aberto, vou ver, não... Quem ta aqui on-line? Olha, eu tenho pesquisa no YouTube, olha, tenho pesquisa no YouTube, como é que eu vejo para, ohhh, agora sim! Sim Para ver o chat do Youtube no OBS Agora sim Duas pessoas a assistir Como é que tenho a sorte, sabes? Bora lá Vamos a onde? Sei lá, fazemos o que nós fazemos diariamente Aqui no GTA Ok, RP? Uhum Como é que vamos fazer RP? Como é que vamos fazer RP? Vamos fazer algumas missões de tuas Ok Vamos fazer uma cara aqui no mapa então Ah, depois vamos fazer um encontro de carros Sim Com carros diferentes Ok, vamos fazer um encontro de carros Ok, vamos fazer um encontro de carros Já partiu o vídeo, pronto? Eu não Eu já Vamos lá Inscreva-se aí no canal E deixa o teu like para ajudar Já bati Aqui Não foi lá Mas não foi assim tão forte Foi só foi um raspão Acho que meti agora E se quiserem que eu grave 5M é só É só escrever aí nos comentários Para jogar 5M Já E aí chegaram para ver a minha vida Na Cidade Alta E aí E aí Se me deu o BR e deixando os portugueses Espera aí por mim Tu estás muito longe Já? Espera aí Ai, são nós dois Estão muito longe de amigos Pronto agora sim, já podemos acelerar Quase Eu já passaste O que aconteceu na minha rua? O que aconteceu na minha rua? O que aconteceu na minha rua? Por que? Por que eu vi Por que eu vi Ok, então eu vejo que a gente vive ainda Vamos lá A branda Espera Acabou aqui O que aconteceu? Andi aqui atrás Andi aqui atrás Andi aqui atrás Andi aqui atrás Tens que conseguir uma gaja Que gaja que tu estás a falar? Já peguei aqui uma gaja Não, eu só pinto uma vez Fica ao pé dela E a pinta só uma vez Não, eu só pinto uma vez Não há quem não nenhuma Vamos a ir um pouco mais quieto Ok? Não há quem não a pingar Não há quem não a pingar Andi aqui então aledame Em paz I just evolved E aqui Não é um homem Doors? Andi aqui Andi, andi Oh este é um homem Si você é um homem Tu tens que arranjar minha gaze Ele tem que 감� writers Segue me Mas tem que ser aqui! Olha aqui! Estou aqui duas! Estou aqui duas! Vem giras! Todas as redes são feias portanto Olha aqui! Duas! Tens hipote! Eu não quero a ti! Pronto! Está bem! Falei a outra! Mas vão se descan... Mas vão se descan... Mas vão se descan... Mas vão se descan... Mas vão se para um beco! Não! Aqui! Ai caramba! Vocês estão me barrei! Vá! Ficas neste canto aqui! Não fica aqui nem no outro! Está bem! Ai caramba! Sai! Bora ficar um lado do outro! Queres mesmo? Quero! Espera! Não comece! Tens hipotecouro! 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 Então? Então? Eu não sou o trabalho Já deu? Já 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 está a fazer Já está a fazer? Não, os teus beijos são foscos Eu não! Sai do carro por favor Sai do carro e vai à minha janela Sai da minha janela Sai da minha janela Sai da minha janela Sai da minha janela Deixa-me se você consegue ver Deixa-me se você consegue ver Ai, perdi a minha garra Deixa-me se você consegue ver Vem cá Oh, tu chegaste Ela parou Ela vai fazer mais, não vai fazer mais Lá vai 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 Lá vai procura de uma É minha já foi essa Eu não consigo ver agora Deixa-me fechar Deixa-me fechar isto A porta Fica ali com o meu amigo! Fica ali com o meu amigo, ai! Ela está mesmo? Ela vai lá buscar ela que ela está sendo fingindo? Ai ai ai, eu estou lá e vai acabar, eu juro-te! Vai, 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 vai! Esqueça! Esta é a minha filha! Ai, estou-me a dar uma cena no chata! Será que eu não consigo ler? Ah, foi tu! Ai! Hã! Três uns eitenta! Listen, this is Tony Prince. Eeeh! Cheguei a esta estrada. Ganhei. Cheguei no meu prédio. Até o meu prédio. Já tu? Até o meu prédio da minha empresa. Não, não, não. Vais fazer missões agora. Forn. No teu prédio. Não, não. Fiquei onde estas. Seguei. 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 Deixa o teu carro aqui fora. Entra aqui no meu. Se querem mais lives de GTA ao ouvido. Comentem aí. Se quiserem ver. Uma das garagens. Do Cima Games. As garagens dele tem tanta coisa. É verdade ou não? Verdade, verdade. Olha, vou entrar, vou entrar por este sítio. Só vais perder tempo. Não, não vou. Entrei. Ah, esquece para fazer missão aí. Ah, peraí. Preciso ir a mijar. Ah, alguma coisa. Ah, alguma coisa. Ah, alguma coisa de decoração. Ahn. Deixa ver. Bem, gira. Está muito melhor. Está muito melhor do que do Sam. Do Marques. O que é a arcade? Aqui o coito dos jogos. Ah, ok. Não tem nenhum sentido para fazer. Vamos do teu prédio. Espera aí. Aqui. Por que tu tens. Um fantoche de anime. Aqui. Só de cuequinhas. Eu também não sei. Oh, vê lá. E tem mais pessoas que do Marques. Pois tem. Olha o que é que tem aqui tudo. Vamos jogar este jogo. Vamos testar a nossa mora. Vamos testar a nossa mora. Vou jogar. Vamos, vamos, vamos. Vamos testar a nossa mora. Baju. Combrando o gelo. Deu uns dois. Deu uns. Nossa、 mãe! Se Zaun, não vale nada. Cansa para pegar pulchas. Exáame para pegar pulchas. Eu quero te ver. Eu quero te ver hoje. Antes de te ver hoje. Cansa para pegar pulchas. Como é que eu deixam? Um veio para a direita, um veio para baixo, ok. Sumiu. Conseguiste. Oh yeah baby. Quero tentar, quero tentar. Oh eu peguei-o ainda. Roupa de fomento, pelúcia desbloqueada. Desbloqueou-me. Eu gostei de desbloquear, opa está nisso. Não, não, não. Não, não. Estou desbloqueado. Estou desbloqueada, deixa eu desbloquear. Quero dizer para a cidade alta, depois. Agora para a cidade alta. Depois. Vamos jogar primeiro com um bocadito. Oh, vou medir a minha força. Oh, vou, vou medir a minha força. Vamos. 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 O que é que esse Metaforce está? Ah é ai ok 300 e... quanto? 392 vai É tudo isso É tudo isso O meu recorde é 392 Tens de ficar a clicar Ok Eu até buguei Eu buguei Era para apertar ou para estar sempre a clicar? Era para quê? Vai ficar sempre a clicar Ok Conseguiste quanto? Não sei Está buguei Não aguento mais Ah Ah Talvez 500 Talvez 500 Talvez 500 Eu vou sair Porque isto está tudo bugado Espera Espera Estes aí Estes aí Estes aí Algum jogo de motos Não Não Oh e queres ir para a cidade alta? Já vamos Queres ir para a cidade alta? Mas há mais quanto tempo? Vamos visitar as tuas coisas todas Vai lá Estes aí Estes aí Onde está o meu Caralho Um carro de uma entrada de 3 portões para mim O que é isso? Uma pedra Não entres, deixe-me entrar contigo Vamos O que é isso? Patile, não faz mal Oi, o que é isso Patile? Para qual garagem? Um, dois ou três? Sei lá Vamos para o primeiro Ainda tens o que... Ainda tens a arena? Tenho pois Sei nada mas tenho Tu compraste aquele carrinho de controle remoto? Não Bem vindo Vamos só fazer com uma chamada Contactos Moral seguros Seguros? Para quê? Vamos ver Executivo 1 Resgatar todos Pronto Olá Já apareceu Já apareceu aqui Já apareceu aqui? Deixa-me deixar a porta Temos aqui Temos aqui um Urus Um R8 de origem Olha Temos um Jeep Temos uma Ferrari F12 Um Model C Um carro de arena E olha Este Lamborghini pingarilho Tem mais este Lamborghini Tem mais este Lamborghini Tem mais este Lamborghini aqui? Eu já tive A Brava Eu já tive essa E há até estes aqueado Só que a Rockstar Bro Não sei porque roubo a minha computa Nem? Pois Não fiz nada Eu tenho aqui um motorbô Mustang Vem para dois Pux Pux Tem mais um carro na cidade Que eu puse E ai Aquilo é aqui nesta Estes poucos carros O que é? É mamãe Pronto Já está no meu O que? Deixa eu ver Temos ali uma Fórmula Olha aquele azul Aquele azul interior vai top Uhum É que nem em cima não há nada Ok Agora para três Eu já vou para depois isto Vamos jogar um bocado de RP Aqui temos o famoso assim 370Z Temos um Tango Temos um tanque E os dois carros do Torito Um blindado E outro que não está blindado Do Torito Do Torito Torito Torito, Torito De um tanto fórum Há um Aqui não Aqui não há nada Um é da arena e outro não é Não Esse aí não é da arena Esse aí é daquela Esse aí é daquela Esse aí é daquela De cara De tanques Não há nada Aqui em cima Bora andar neste Oh pois vamos E vais me deixar dirigir Não Não Isto aqui tenho muita dó Mas eu deixo isto Eu vou deixar Vamos falar que vamos é só um sítio Para treinar Que eu sei muito bem É Não Casino Nem vou colocar na moto Não queres ir para o aeroporto Tu queres ir para o aeroporto? Para mim é igual Se for ir para o aeroporto não é preciso marcar que eu sei de cor Sai do lado O meu vetor não está ali Você vai ter o aeroporto no.com Que você? Você vai ter o aeroporto no.com Ou você vai ter o aeroporto? No.com Ou você vai ter o aeroporto no.com Isso é realmente. Você vai ter o aeroporto no.com Um caminho para onde? Príncipe, onde é que vamos ir? O aeroporto era para o outro lado Vamos por aqui Queres que eu dirija? Não Esquece, esquece, tu és perigoso Tu és perigoso Vamos, deixa-se me tocar na tela Vamos Por favor, por favor Poxa, não é para aquilo, é para este Tens para não ficar melhor Eu sei que é o mal do Renato Garcia Não, mas o Mero foi tão lindo Tens que concordar comigo, onde está E o body kit Gente, só os vídeos da frente É que eu queria mudar E todos os vídeos Então que não dá Não acelera Tens para não ficar Isto aí, tens para umas trabalhos melhores Não há melhores Ah, não há melhores Não há melhores Ah, se o que é porque esta área está molhada Pois E as pastilhas? As pastilhas que começam a dar a falhada Obrigado Muito obrigado Pode abrir É para outra Vai abrir Ah, onde está, onde está abaixo? A outra A outra, a outra O que? É que ela está atrás de ti Ou sai Espera Sai, sai, sai Não, vamos fazer o carro todo Pronto Entra aí Não me deixas fazer as coisas Não me deixas fazer as coisas Pois não Para direita É isso É bom, não é? Escorrega muito Sim Tem que aprender a controlar Vai, vai, aprende Sabes controlar Eu sei Porquê isto não está Não, não Sai, sai Não, não Vai, vai, vai Agora No outro lado Vai, vai, vai Pular Ah, bom está Você pode ligar a Alesa? Ligo É por isso que eu não Ela partiu no outro lado porque ela ganha bofia Neste também não dá Ei! A tonelha está arriba Porquê? Tanto a ver se tu falhas Ai o GT também está a travar Não pensei que está a travar Espera ai Ai o boniquito Já foi sabida Espera ai Pronto se calhar agora vai ficar um bocado melhor Não sei Não sei Não sei Não sei Eu te amo, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Olha essas pneus Mais virar Virou Ai Deixa eu me dirigir Nós só voltamos ali ao ponto de trinco, estávamos a bocado Ok Nenhuma hora foi Foi o que? O mais grave passa mais pressa, é isso? Deve ser Calma Vem, vamos ter assistido à torta Você não bate com o carro? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espera ai O que é a missão? Vai para a cidade Vai para o faião Bora, não sei se vou gravar lá O que é que você vai fazer ainda Olha, sabe como é que se amou? Eu sou a vida do teu colega Legendado Legendado, bora Vai ver Já saíste? Eu já Download Vais finalizar a live ou não? Já vou Olha, se calhar vou Vou fazer uma Só vou, vou, e depois fazer uma live De GTRP que Vai, vai, vai logar muito Vou, vou fazer um vídeo Já Já chega de live Vou ver se Vou parar por aqui Amanhã vai haver mais Não sei se vou fazer live ou vídeos Depois digo-vos Siga-me lá no meu Instagram que é Simão da Segora de Pingarelho Simão da Segora de Pingarelho E até já Até já Tchau Tchau Tchau